Caraca, eu não acredito! Arrancar dinheiro do meu pai? Fala sério! Todo pai tem seu lado peculiar. O da Tati, por exemplo, é fã de matemática. Divisão Um pedaço de pizza é suficiente pra alimentar qualquer pessoa. Mais do que isso, vocês estarão cometendo o pecado da gula ou do desperdício. Multiplicação Tati, minha filha, você sabe quanto custa o seu colégio por ano? Não, não, não. Digo eu. Você pega a mensalidade, que deve ser mais ou menos 900 reais, multiplique por 12 meses, você vai ver quanto é que vai dar. Resumindo, confusão Eu espero que você consiga fazer minha filha entender matemática, porque eu tô pagando uma fortuna pra isso. Fortuna? 30 reais é a fortuna. Esquece, Raquel, mil. De qualquer forma, pai é pai, né? Seja no drama ou na comédia. O Diário de Tati, um filme de Mauro Farias. Breve nos cinemas.